E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem começou o julgamento da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão lá no TSE. E até o momento dos ministros que votaram, todos foram contrários à cassação da chapa. Ninguém é a favor, faltam elementos, olha só, né? A gente vai comentar sobre isso e ainda quero trazer um destaque, algumas coisas que foram ditas aí durante o voto do ministro Luiz Felipe Salomão. Obviamente não paramos por aí. Ontem, briga entre poderosos. Arthur Lira mandou nas redes sociais um diretaço na cara do Pacheco. Meu amigo, a gente vai comentar sobre isso, a gente vem comentando bastante aí sobre o Pacheco, o que foi que o presidente do Senado fez dessa vez. Inclusive ele foi citado também pelo Emílio Surita, ontem lá no Pânico. Teve entrevista com Eduardo Cunha, separei aqui três trechos, espero que dê para a gente comentar sobre tudo. Coisas bem interessantes e uma coisa que eu tenho certeza que é interessante, que interessa muito vocês, o futuro eleitoral da direita brasileira. Temos mais novidades, hoje temos informações de bastidores, dá para contar algumas coisinhas para vocês. Vamos também falar do Lula, do pessoal Terceira Via, do MBL. Tem a questão também da CPI, o banimento de Bolsonaro das redes sociais e algumas coisas que a imprensa fez ontem. Tem uma coisa também que envolve o TSE, um debate que teve ontem, coisas relativas ao Felipe Martins, mais umas besteiras assim aleatórias. Mas já vamos começar aqui sobre a treta Pacheco e Arthur Lira. Vejam só. O novo motivo de conflito entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. A PEC dos precatórios, em tramitação na Câmara, caminha para se transformar em mais um motivo de conflito entre o Lira e o Rodrigo Pacheco. Aprovada na Comissão Especial do Tema na Câmara, a proposta de emenda à Constituição até pode prevalecer no plenário da Casa, mas, mas, porém, treta todavia, dificilmente passará pelos senadores. Na Câmara, a proposta dribla o teto de gastos para viabilizar recursos no orçamento e garantir pagamento de R$ 400,00 de Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família. O pessoal não quer jeito nenhum. Esse negócio de ajudar pobre não adianta. Esquece pobre. Pobre não tem vez lá no Senado do Pacheco. Senado do Pacheco não tem vez para pobre. Não. Aqui não. Aqui não. É faminto, miserável. Não. Aqui não. A gente não liga para vocês. Sobre esse tema, Rodrigo Maia, que está aí, né, trabalhando junto ao Dória, também mandou um recado. Vai reassumir o mandato na Câmara para tentar derrotar Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro, peraí. A PEC dos precatórios não é uma PEC do Bolsonaro, é uma PEC para viabilizar um auxílio para os mais vulneráveis. É para o miserável. Rodrigo Maia não sabe o que é passar fome, né? O tamanho. O tamanho. Não sabe o que é passar fome. Ele retomará o mandato para votar contra a PEC que autoriza a União a adiar o pagamento de precatórios em 2022. Defenda principalmente pela ala política do governo, a proposta permitirá ao governo bancar o Auxílio Brasil de 400 reais fora do teto. E, gente, essa questão do precatório não se limita apenas ao Auxílio Brasil. O precatório basicamente vai tomar todo o orçamento de 2022. O governo basicamente vai ficar de mãos atadas para tudo. É importantíssima essa questão dos precatórios. Vocês acham que o Rodrigo Maia, o Rodrigo Pacheco, essa turminha aí, né, do Lula, eles não sabem disso? Nos últimos dias, Maia tem feito campanha nas redes sociais e nos bastidores para convencer outros deputados a votarem contra a PEC. Se o Rodrigo Maia é contra, né, está bem claro. É para derrotar Bolsonaro ainda por cima. Bom, não precisa nem falar muita coisa. E aí, chegando na questão lá do Pacheco e do Lira, a briga que a coisa cresceu, recado duro. Olha só essa postagem aqui da Folha de São Paulo. Só vou mostrar a manchete. Filiação ao PSD recoloca Pacheco no tabuleiro político. Quando foi que o Pacheco saiu do tabuleiro político? Teve algum momento que ele saiu? E põe na mira de apoiadores de Bolsonaro. Pronto. Meu Deus, agora os bolsominhos estão aí atrás do Pacheco. A matéria diz que agora, não, que qualquer derrota no Senado será atribuída ao Pacheco para tentar desgastar o governo. Isso aqui foi postado às 11 horas e 59 minutos. Quase virando o dia. Quase virando o dia. Aí, veja só, eu coloquei aqui lado a lado. Lado a lado. A imprensa nunca decepciona. Nunca decepciona. E a gente sempre está atrás, né? Estamos 13 horas à frente. Então dá pra descansar um tempinho, sentar na cadeira, te tronco um chilo, que ainda assim a gente está um pouco na frente, né? Dá pra dormir umas 8 horas, que ainda temos pelo menos mais 5 horas de vantagem. Ontem, às 9h35, peguei a postagem do Lira e fiz o seguinte comentário. Lira partiu para o confronto aberto contra o Pacheco. Podem esperar reação da imprensa para ajudar o Senado a destruir o Brasil. Ainda mais agora, que já é público, a articulação para Pacheco, serviço do Lula. Vão destruir o país até 2022 com a ajuda da imprensa. Isso aqui foi às 9h35 da noite. O que a Folha de São Paulo fez? Peraí, eu vou entrar em campo. Eu vou entrar em campo para proteger o Rodrigo Pacheco, nosso candidato, vice do Lula. A avaliação do partido é que o presidente do Senado será acusado de agir na casa por interesses eleitorais. Ninguém sabe disso. Ninguém, ninguém. E olha o que o Lira falou para o Rodrigo Pacheco. Não podemos ser insensíveis. 20 milhões de famílias sofrem com os rebotes da pandemia. Fome, inflação mundial. Olha essa segunda palavra. Inflação mundial. Inflação mundial. O Lira já deu aquilo. Já se blindou. Se blindou. Se ele botasse a inflação, ia cair na pancada. A inflação é culpa do Bolsonaro. A inflação mundial também é culpa de Bolsonaro. Foi safra. Postagem safra. Aumento das commodities. De novo, né? Ah, aumento de preços. Aumento de preços é culpa de Bolsonaro. Gasolina 7. Não. Comodities. Elas subiram. Isso impacta no Brasil. Crise energética. Internacional. Combustível nas alturas. A Câmara vota nesta quarta-feira a PEC dos Precatórios, que abre caminho para um auxílio temporal até dezembro do ano que vem. Mas, o auxílio permanente virá da mudança no imposto de renda e nos dividendos que está no Senado. Quem também falou sobre o imposto de renda? Paulo Guedes. Você vê que está um discurso relativamente alinhado. Não estou falando isso aí à toa. E vejam só. O Pacheco não se dá satisfeito com tudo que ele está fazendo. Ontem, lá na CPI, o relatório do Renan fez algumas mudanças. E eles colocaram o Heinze. O próprio Heinze, um senador, foi indiciado. O Senado mostrando que não é corporativista, né? Sabe qual foi a reação do Pacheco perante o tema? Ele vê excesso no pedido de indiciar o Heinze, fez a decisão da CPI. Estou nem aí. Estou nem aí. Isso aí vai atrapalhar o governo? Isso daí vai ajudar o Lula? Vai ajudar o Lula? Vai. Então tá bom. Eu não vou falar nada. A Elisa diz, né? Por excesso? O que a gente está fazendo com o Heinze, cara? É quase um crime. O presidenciável Rodrigo Pacheco, além de omisso, foi um covarde durante toda a CPI. Não seria diferente agora. Pacheco é caçabe, caçabe é Lula. Ou seja, quanto pior, melhor. Exatamente isso. E aí eu quero trazer aqui essas coisas. Onyx, Fior Escudeiro, Guedes e Faria Articular, o Ministro do Demissivo. O que é isso daqui? Isso aqui foi uma postagem que eu trouxe. Não foi uma postagem, não. Isso aqui foi um conteúdo que a gente trouxe em vídeo no dia 22 de julho, episódio 640. Hoje é o 737. Então, basicamente, 100 dias atrás. 97 dias atrás. E a gente estava comentando o seguinte, sobre a nomeação do Ciro Nogueira. 22 de julho. Vamos ver agora. Agora é um momento bom. Já tem quase aí 3 meses. Ou seja, já tem mais 3 meses, 97 dias, da nomeação do Ciro Nogueira. A gente sabe que ninguém é fã do Ciro Nogueira. A gente, naquele momento, tentou olhar, pô, o que é que... Talvez, por que é que o Ciro Nogueira entrou? E tentar até fazer uma avaliação da nomeação aí para o governo. E a gente vê algumas coisas, até o que eu falei do Guedes, do dele e tudo mais. Vejam só. Naquele momento lá do Ciro Nogueira, várias mudanças aconteceram. Colocou, inclusive, o Onyx lá no trabalho. Segue no trabalho. Segue a Epa no governo. Segue nas redes sociais. Onyx, fiel escudeiro. Realmente, Onyx continua um fiel escudeiro. Guedes e Faria articularam. Na época, se falou muito que a ida do Ciro Nogueira para o Planalto estaria envolvida aí em uma articulação tanto do Paulo Guedes quanto do Faria, para avançar com algumas coisas. E você vem vendo que isso são alguns fatos, não é? Ah, e se a gente gosta ou não. Realmente, o Guedes, ele vem tendo uma possibilidade muito maior de diálogo com a Artuleira, que é do mesmo partido Ciro Nogueira, do que como vinha com o Rodrigo Maia. Então, aí, pelo menos, esse diálogo para o Paulo Guedes, uma coisa vem se confirmando. É um ministro em demissívio e cada dia mais vem se provando isso também. PP deve compor para 2022. Confirmado. Com as matérias de ontem e a matéria de hoje. Está confirmadíssimo. PP e PL serão partidos que estarão nessa aliança. Flávio Bolsonaro deixou claro em sua postagem ontem também nas redes sociais. Ontem não. Antes de ontem, que eu trouxe no vídeo de ontem. Para Guedes. O Guedes vê isso daí como uma possibilidade para avanço das reformas. Guedes está aí no final de semana com o Bolsonaro falando, ó, isso aqui, aquilo, outro. Mas, assim, não dá para medir o resultado do Ciro Nogueira. São intenções da época da nomeação. E aqui que entra a questão. Pô, o Guedes queria o avanço das reformas. Algumas estão travadas no Senado, né? E um dos pontos da nomeação do Ciro Nogueira foi isso. Então, esse desenrolar com o Senado está bem a desejar, mas a gente chega lá, que está aqui no final. Falávamos também que essa entrada poderia significar que o PP pode ser o partido para 2022. Se não for, vai estar na aliança. Não foi uma decisão de última hora. A gente falou sobre isso na época. Entrar no governo é colocar um alvo nas costas. Mas, Ciro Nogueira não está apanhando tanto assim, então, isso aqui dá para desconsiderar. Tem prazo de validade, mas isso aqui parece que não vai, também, isso aqui não vai ser aplicável. Tudo indica que agora o Ciro Nogueira não será mais candidato ao governo lá do Piauí. E a gente falava o Senado. E aqui, para fazer uma avaliação, eu gosto de perguntar. Pô, será que o Ciro Nogueira realmente conseguiu ser um bom articulador? Porque, você via, a CPI prometia não aliviar. Não aliviou. Queria melhorar essa conversa, esse diálogo com o Senado. E lá a gente já falava, 22 de julho. A gente falou muito antes disso. Fator Pacheco 2022. Olha tudo que o Pacheco vem fazendo. Olha tudo que o Pacheco vem fazendo. Tudo que o Pacheco vem fazendo. Ciro Nogueira não está conseguindo ainda desenrolar a pauta no Senado. Mas você vê que Bolsonaro, na hora de nomear, ele levou em consideração isso daí. Os problemas que o Pacheco poderia estar criando. E realmente, Bolsonaro, acho que ele estava certo disso daí. Rodrigo Pacheco se tornou realmente uma montanha. Não é uma pedra no sapato. É uma montanha no sapato. Rodrigo Pacheco não deixa passar nada. Nada. Ciro Nogueira não conseguiu destravar com o Columbre. Até hoje aí o problema. E as nomeações, algumas que estavam sob risco, algumas nomeações passaram. Mas está aí. No âmbito do Senado, Ciro Nogueira está devendo ainda um pouquinho, né? Pô, Ciro. Tem que trabalhar um pouquinho melhor, irmão. Pacheco e o Alcolumbre estão atrapalhando. E aí, sobre esse tema que envolve o Pacheco, vejam só. Tem para mim que o Emílio... Tem para mim não, tenho certeza. O Emílio está lá no Twitter. Ele já falou de algumas coisas que não tem como ele saber sem estar no Twitter. E ele está vendo essa questão. Está todo mundo falando do Pacheco. Hoje, agora, assim, né? O Brasil, graças a Deus, sabe que é o Rodrigo Pacheco. E ele faz algumas perguntas para o Eduardo Cunha, que são interessantes. Envolve o Pacheco. E envolve algumas coisas que também você vê nos interesses de Bolsonaro na hora de algumas coisas. O que é que o Bolsonaro vem falando de forma recorrente nos últimos dias? Pelo menos a imprensa também vem noticiando que ele está bastante preocupado na eleição de senadores em 2022. Está preocupado. Ele quer senadores. Bolsonaro quer porque Bolsonaro quer tanto. E governadores? E Câmara? Por que Bolsonaro está tão preocupado com o Senado e nem tanto com a Câmara, com os governos? Ou pelo menos não demonstra. Vamos ver aqui algumas coisas. Mas, Cunha, esses caras mandam pra caramba, né? O presidente da Câmara e do Senado, esses caras mandam muito. Eles mandam muito. Por exemplo, você acha que o presidente do Senado agora é o Pacheco? O Pacheco não está passando nada. O Pacheco não passa nada. Gaveta. Pacheco chega lá, gavetinha. Ele já coloca na terceira gaveta. Já uma tolheira. Porque é candidato? Talvez, talvez. Talvez por ser candidato. Não, talvez não. Não tem talvez aqui, Cunha. Você não vai querer enganar a gente aqui. Aqui não é a Câmara. Aqui não é CPI. Não, eu sei, mas eu digo o seguinte. Obviamente, agora está demonstrando o fato que ele é candidato. O fato de ser candidato muda o comportamento. Você está no comando de uma casa que você tem que ter uma convivência harmônica. Levar as pautas que têm que ser colocadas para o plenário e não levar. E sendo candidato, realmente fica muito estranho. Mas eu acho que o caso do Senado tem um problema maior. Eu acho que o governo perdeu a maioria do Senado. Perdeu a base do Senado. O que é um pouco mais grave. Entendeu? Eu acho que se acertou da Câmara e não se acertou do Senado naquele momento. Então, talvez, independente ou não da vontade do Pacheco, se ele está fazendo isso também, é porque ele está tendo maioria para poder suportar isso. Porque eu não conseguiria, como presidente da Câmara, dizer eu não quero, eu não quero, eu não quero. Você perde a governabilidade da casa. Aqueles que são maioria, que são dos líderes, eles vão te confrontar no plenário em tudo que você está colocando, porque você está sabotando uma pauta de outro. Então, você não consegue governar uma casa sem ter um acordo com a maioria de que está na casa. É muito difícil você sustentar uma oposição que se você não tiver um apoio de maioria. Porque vai ser ingovernável a sua presidência. Então, eu acho que tem esse problema sim, mas eu acho que mais do que isso, há um problema de governabilidade do governo no Senado. Vamos rememorar a história aqui? Problema de governabilidade do governo no Senado. A Câmara conseguiu resolver. Você viu, né? O presidente se debruçou bastante durante esse processo da eleição da presença da Câmara. Já o Senado, o Bolsonaro não se debruçou, fez tantas movimentações, até porque realmente é uma situação bem complicada. Olha o Senado brasileiro, são 81 senadores. Meu amigo, e quando você olha para os 81, fica bem difícil você manter qualquer tipo de conversa. E quando você ainda olha as bancadas, você vê que partidos como o próprio PSD do Pacheco têm bancada enorme. Você tem o Podemos, que beleza, fica lá meio cá, na Câmara, a parte do tempo até apoia o governo, em alguns estados aí, pelo menos lá no Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul, acho que é Mato Grosso. Vai ter o nosso deputado, ele até era PRF. Olha, ele foi até candidato a Senado de uma vez. O Medeiros, o Medeiros, pô, o cara é bolsonarista, só o tempo todo é apoiando o presidente. Mas, pô, PT, está uma bancada grande. MDB, está uma bancada grande. Então, pô, o Bolsonaro deixou de lado. Até porque, assim, cara, está difícil aqui, é melhor focar na Câmara. E aí você vê por que o Bolsonaro está tão preocupado em eleger senadores em 2022. Eu tenho certeza que o Bolsonaro sabe o seguinte. Cara, os ventos do Brasil mostram que a Câmara, na pior das hipóteses, deve seguir a mesma tendência do que tem hoje. Do jeito que está hoje o campo, eu consigo jogar. Jogo solto. A gente já viu aqui como é que funciona. Rodrigo Maia perdeu. Perdeu, assim, de forma cavalar. Foi 310 votos. Acho que, assim, o Lira versus o Baleia Rossi. Está conseguindo manter o diálogo. Está conseguindo avançar com muita coisa. Agora, o problema está o quê? Senado. Senado. Ainda que não tenha maioria, a gente tem que ter uma quantidade que, pelo menos, cara, vai fazer confusão aqui dentro. Fazer confusão. Tem uma quantidade de senadores, pô, para pelo menos virar uma minoria. Pô, a gente tem aqui, sei lá, conseguimos 27 assinaturas. A gente pode protocolar uma CPI. Temos números para isso. Começar a conversar, botar coisa para andar. O Senado é o grande calcanhar de Aquiles do governo hoje, né? Do que diz respeito à tramitação da pauta legislativa. É o Pacheco. A gente vai comentar ainda mais aqui sobre essa entrevista, mas vamos voltar aqui para falar um pouco do Senado da CPI. Renan Calheiros, ontem, colocou aqui uma coisa... A Realiza colocou um recorte que é inacreditável. As coisas que são proferidas contra o Presidente da República e, cara, não existe nenhuma consequência. Não que eu exija uma consequência. A única questão é a seguinte. Se o Presidente falasse 10%, talvez 1% disso daqui, ele estava preso. Renan Calheiros, o Bolsonaro, seria o quê, né? Falou que o Presidente Bolsonaro tem compulsão por mortes. Meu amigo, como é que você faz uma acusação dessa? Você está imputando um crime, mais uma vez? Nessa hora aqui, na imunidade parlamentar, vale. É inacreditável, cara. É inacreditável. E a mídia brasileira bate palma para isso. A mídia brasileira, ela permitiu que a gente chegasse hoje nesse cenário que a gente vê a política. E aí a CPI aprovou um pedido para banir Bolsonaro das redes sociais. Tem que banir, tem que banir. Isso daqui ainda foi reforçado pela questão da live de Bolsonaro, que foi removida e tudo mais. Esse pessoal aqui vai me banir, sabe? Esse é o sonho da oposição, né? Eles querem tirar Bolsonaro a todo custo. A todo custo. Interessante que eles citam essa questão da live. Só que o Amaziz, ele parece que não é um cara muito inteligente. Porque ele acabou, assim, se entregando à questão, mostrando que, na verdade, Bolsonaro não é, assim, tão culpado como estão tentando pintar. Vejam só isso daqui, né? Vejam a fala do nosso glorioso Amar Aziz. Eu estou até achando que ele está tentando defender Bolsonaro, né? Olha só. Eu vi aqui um senador dizer o seguinte. Ah, vocês têm que reclamar da revista Exame. Engraçado. Quando fazia crítica ao presidente, o que ele fazia? Chegava lá no cercadinho, chamava uma jornalista de quadrúpede, dizia que o jornal queria dinheiro, que ele não ia dar dinheiro, discursos evasivos. Para se defender, a imprensa não presta. Agora... Para se defender, a imprensa não presta. Para propagar fake news e mentira, a revista presta. Para propagar fake news e mentira, a revista presta. Bom, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso aí que está se comentando, né? Que a Exame meio que propagou mentiras. Porque o que o Bolsonaro mostrou foi um conteúdo que, inclusive, foi veiculado pela revista Exame, que após a confusão, eles meio que mudaram a manchete da matéria e tudo mais. Parece que o Romário não pensa muito na hora de falar, né? Mas, obviamente, a imprensa vai ignorar isso daqui, né? Porque isso aqui não pega bem. Não pega bem. O que a imprensa quer? É o seguinte. Olha que narrativa falaciosa. Suspensão de redes sociais faz Bolsonaro investir em aplicativo russo que corre risco de ser bloqueado no Brasil. Peraí. Suspensão de redes sociais? Bolsonaro não foi suspenso de nenhuma rede. Bolsonaro está apenas impedido durante o período, ele ficou impedido, vai ficar durante o período de sete dias, de postar conteúdos e fazer lives em uma rede. Uma. só. Não tem suspensão. Bolsonaro, ele não está convidando pessoas para estar lá no Telegram hoje. Tem muito tempo. Balela. Balela. O próprio presidente responde aqui a gloriosa Bela Megali, que foi quem escreveu a matéria, a jornalista que tem tudo sobre o Sérgio Moro em primeira mão. Ele fala o seguinte, ó. Agradeço a divulgação, mesmo que os motivos expostos sejam fake news. Com o intuito de ampliar o leque de redes de informações, siga-nos também em mais esta rede social. E deixe o link do Telegram. E a imprensa não se dá por satisfeita. O Guilherme Amado, ele tinha que abrir uma escola. Porque assim, cara, faz, ele supera, ele deixa toda a imprensa assim, no rastro. Ele está mostrando para o Diogo Mainardi, o mamateiro, o maior de todos, que assim, cara, você é principiante. É assim que se faz uma narrativa. Olha o que o cara veio fazer. Olha a manchete. Suspenso no YouTube, Bolsonaro encontra brecha para publicar vídeo. Pronto. Bolsonaro criminoso. Criminoso, está aí, né, tentando burlar, né, uma medida cautelar de segurança, né, para ele não postar mais besteiras. triblando os termos de uso, pode até ser suspenso, né, aí você vai ver a matéria. Um dia após, Jair Bolsonaro ser suspenso, e sofrer penalidade de ficar uma semana sem poder publicar vídeos na plataforma, o presidente voltou a publicar na manhã dessa terça um vídeo em seu canal. Meu, é um criminoso. Segundo o YouTube, no entanto, a publicação não desrespeita a proibição imposta ao presidente. Vamos falar de novo? A publicação não desrespeita a proibição imposta ao presidente. Uma vez que o vídeo já estava no canal, mas com selo privado, ou seja, só não estava visível ao público. O vídeo estava pronto para ir para o A, que é o vídeo sobre as obras que foram entregues lá relativas, se eu não me engano, a questão da transposição do Rio São Francisco. Só isso, um vídeo institucional de entrega de obras do governo federal. Guilherme, esse cara vem se superando de uma forma. O Diogo Mainai está com inveja, irmão. Está sensacional. É inacreditável. Mas aquela matéria... Vocês já entenderam isso daí? Eu vejo assim, eu vejo alguns de vocês aqui, porque aparece a pessoa nos comentários aqui no vídeo do YouTube, eu vejo um comentário ou outro, às vezes eu tenho uma memória boa para algumas coisas, eu passo nas redes sociais, eu vejo o mesmo nome, às vezes até a mesma foto, a pessoa comentando lá no Twitter em algum lugar, cara, não importa a quantidade de views, eles vão usar isso daí para criar narrativa e jogar contra Bolsonaro. Ontem teve uma postagem, inclusive sobre o Trump, eu vi muita gente que não estava comemorando, falando, putz, nesse momento, mais essa confusão, lá vem agora, isso aí vai fortalecer a narrativa que a imprensa vem criando. Eu nem trouxe isso aqui, a questão do Trump, porque é deixar de lado. Eu fico pensando, a galera está começando a ficar ligeira, não importa se muitas pessoas vão ler ou não, a galera já entendeu como é que funciona a imprensa no Brasil. E ainda vem a Folha de São Paulo. YouTube analisa se Bolsonaro burlou as regras, mais uma vez, ao publicar vídeo no canal do filho. Pronto, o que foi que Bolsonaro fez? YouTube analisa se Bolsonaro infringiu as regras ao publicar um vídeo, nesta terça, na conta do seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Cara, o vídeo do Bolsonaro publicado na conta do Carlos. Assim, ninguém, ninguém, assim, pode botar na conta. O cara é o presidente da república, assim, se alguém postar amanhã ou hoje um vídeo de Bolsonaro no meio da rua lá, ele bateu um papo na entrevista, também não pode? Ele não pode também dar entrevistas? Cara, assim, olha o nível, assim, os jornais estão forçando a perseguição, tá? A oposição brasileira, sabe, na quinta marcha do carro, a 200 com muito por hora, tentando derrubar Bolsonaro das redes sociais, o cara não pode desistir, ele não pode ter acesso à população brasileira. A Elisa se deu o trabalho de mostrar o porquê. Por que eles querem tanto derrubar das redes sociais Jair Messias Bolsonaro? Quando você compara Bolsonaro com o seu principal adversário, o Lulinha, paz e amor, que a imprensa ama e adora de paixão, você vê, no YouTube, Bolsonaro tem 13,56 milhões de seguidores, o Lula, 360 mil, Ciro Gomes, 313. Você vai pro Facebook, Bonorinho, quase 11 milhões, 10 milhões, 997 mil. Já o Lulinha, 4 milhão, 4 milha. Ciro Gomes, 800 mil. Quando você vai no Instagram, Bonorinho, quase 19 milhões de seguidores. Lulinha, paz e amor, 3.3. Ciro Gomes, 1.1. Um traço. E quando vai no Telegram, meu amigo, Bonorinho, 1 milhão e 44 mil. 43 mil do Lula, 19 mil do Ciro Gomes. Inúmeros. Esse é o medo. Esse é o medo. Eles sabem que o povo brasileiro tá lá recebendo informação do que realmente acontece do governo. E principalmente, Bolsonaro vem utilizando as redes sociais pra mostrar as entregas, obras, grandes feitos do governo federal. Isso não pode, não pode ganhar repercussão. Não, não pode. Não pode. Uma coisa aí que deixou muita gente triste, muita gente da oposição, é o julgamento da cassação da chapa Bolsonaro-Morão. A gente vinha falando isso daí, não ia andar pra frente. Agora, o resultado tá bem animador até o momento. Inclusive, a Karina Kufa, que é advogada de Bolsonaro, ela, em sua estimativa, acha que vai ser um 7 a 0. Todos contrários à cassação da chapa. Até o momento, tá 3 a 0. E vejam só, o Salomão, que é o corrededor, ele falou algumas coisas. Você viu, Salomão, corrededor-geral da Justiça Eleitoral e relator dos casos no TSE, rejeitou os pedidos pela cassação da chapa. Entretanto, o magistrado pediu a fixação de uma tese jurídica que classifique o uso de mensagens em massa contra adversários eleitorais como crime de abuso econômico. A gente falou sobre isso. Esse julgamento, ele deve gerar, né, uma base, um alicerce, que vai pontuar e dar alguns direcionamentos no que diz respeito, né, mensagens, aplicativos de mensagem, servir talvez como parecer jurídico aí pra PL 2630 que tá pra ser votado aí o quanto antes. Ontem teve um debate e aí já querem fechar um relatóriozinho pra colocar em votação na Câmara. Então tá aí. Eles vão, ó, tá se mexendo. Pra mim, esse que é o principal problema desse tipo de julgamento. O que é que pode tá sendo proposto e ventilado. Você vê aqui o Jota, né, que é um portal que lida só sobre as questões jurídicas. Eles falam o seguinte, para o Salomão, os autores das ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão não conseguiram comprovar nenhum dos parâmetros para demonstrar a gravidade do caso. Ou seja, PT, PCdoB, os partidos de esquerda que moveram a ação não provaram nada. Zero. Zero. Embora existam indícios de ciência de Bolsonaro sobre os disparos em massa pelo WhatsApp, faltam provas de outros dados como o teor, o alcance e a repercussão dos disparos, comprometendo a análise das ações. Gente, palavra bonitinha, o teor. Cara, assim, cadê a mensagem que vocês estão falando que foi propagada para o Brasil? Que mensagem é essa? Não teve umas mensagens disparadas? Tá, quais? Qual foi a mensagem que foi disparada em massa para queimar o Haddad e favorecer Bolsonaro? Qual? Uma acusação muito vaga, né? Você não está mostrando nenhuma mensagem. O ministro Salomão considera que não há elementos para afirmar com segurança a gravidade dos fatos, requisito imprecedível para a configuração do abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação o que inviabiliza o pedido de cassação do diploma da chapa. O relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, concluiu o voto para julgar em procedentes os pedidos das ações que requeriam a cassação da chapa Bolsonaro-Morão por disparos em massa durante as eleições de 2018. Se o relator foi contra e os outros ministros até o momento vêm seguindo, tá com cheiro de 7 a 0, né? Vai ficar meio complicado. Por que não vai avançar? Mas o Luiz também prestou atenção no problema que a gente apontava. Ele diz, ainda no voto do relator, devemos observar a regulação da mídia que pode surgir. Trata a matéria do Poder 360 que diz, Salomão também propôs a fixação da tese no sentido que o uso de aplicativos de mensagens instantâneas para realizar disparos em massas, a depender da gravidade da conduta, configura abuso de poder econômico e leva à inelegibilidade. Isso pode impactar 2022. Para ele, eventual fixação da tese deve seguir os seguintes parâmetros. Averiguar o conteúdo das mensagens, se continham propaganda negativa, informações efetivamente inverídicas, se o conteúdo repercutiu no eleitorado, o alcance do ilícito, grau de participação dos candidatos nos fatos e se o uso dos aplicativos e redes foi financiado por empresas. Bacana. Se seguir isso daqui, bacana, não tem nada de mais. Se seguir isso daqui, não tem nada de mais. Realmente, a gente não pode também achar normal ter um compartilhamento maluco, dinheiro assim, entrando na vera para mandar mensagem mentirosa. Também não pode ser não existe mentiras que empare... Não, beleza. Tem algumas condutas, principalmente na época eleitoral, que tem que ser olhadas. O maior é quando isso começa a ficar um negócio meio tendencioso. Mas se seguir isso daqui, bacana, beleza. Mas vamos continuar acompanhando esse julgamento. E ontem, o Tribunal Superior Eleitoral, além do julgamento, ele também proporcionou aos brasileiros um debate. O Leandro Ruxa fala o seguinte, Estava dando uma olhada na lista de palestrantes de um seminário que o TSE promove chamado Desinformação e Eleições e não encontrei um único nome que tenha perfil não alinhado à esquerda. Que tipo de debate público é esse? Onde apenas uma visão de mundo é permitida? Pô, cara, um debate onde apenas um lado sabe ouvir não tem opinião contraditória? Eu entendo a fala do Leandro Ruxa quando olha as pessoas que lá participaram. você fica se questionando principalmente quando você vê a Patrícia Campos Mello. Beleza, é um grande jornalista e respeitada por todos os verificadinhos e tudo mais. Mas ela foi convidada para falar sobre desinformação e fake news. E parece algo meio estranho porque a fala a Flávia Ferronato falou o seguinte, o TSE chamou a jornalista condenada a indenizar Luciano Hang por fake news para falar sobre como nascem as fake news. Nada mais justo. Eu, Rodrigo Barreto colocou a matéria da própria Folha de São Paulo comentando sobre o caso que está lá. A Folha e a repórter do jornal Patrícia Campos Mello foram condenados em primeira instância a pagar uma indenização de 100 mil reais para o empresário Luciano Hang dono da rede de lojas Havan. Na primeira instância então recorrendo é na segunda mas foi condenada na primeira instância. Então, pô é aquela típica coisa que a gente fala, né? Será que não tem nenhum outro jornalista no Brasil que poderia ter sido convidado para evitar esse tipo de crítica, né? Para evitar as pessoas porque às vezes se tomam as decisões que são assim tão questionáveis tantas pessoas no Brasil para se chamar para discutir sobre desinformação porque chamou o Felipe Neto mas chamou um jornalista aí que foi condenado na primeira instância por mentir sobre o empresário nesse âmbito aí até de disparos envolver eleições fica meio feio, né? Meio desnecessário mas tudo bem segue o jogo. Nosso ministro Luiz Eduardo Barroso Luiz Roberto Barroso fez alguns comentários sobre as redes sociais e eu fico assim meio meio confuso ele fala umas coisas que sim eu entendo eu compreendo ele fala da importância da gente barrar sabe comportamentos beleza os comportamentos que ele está falando a primeiro momento as pessoas meio que destilam discurso de ódio isso é ruim para a saúde da democracia brasileira pessoas que usam contas inautênticas botes e isso e aquilo outro tá beleza até o momento no Brasil o que foi que a gente já viu nesse âmbito? assim um caso concreto real o que a gente já viu? se eu for tentar lembrar tentar realmente ser honesto eu pego uma pessoa da direita segundo a imprensa de direita a deputada Joyce Halseman ela apareceu lá na matéria da própria CNN com o tal do gabinete da Joyce e aí? foi feito alguma coisa naquele momento? foi então na direita né? você falou até sobre CPF falsos se fez alguma coisa acho meio complicado e aí o ministro Luiz Roberto Barroso ele também disse que é complicado quando você tem esse tipo de conta porque aí eles pegam eles impulsionam um certo tema e fica parecendo que aquilo é importante porque muitas pessoas estão falando a imprensa brasileira a gente vê que quando sai alguma coisa todo mundo fala já tem gente que não fala eu não entendo muito assim qual seria o grande problema tem muita gente falando sobre isso tá? beleza muita gente fala sobre o Big Brother eu não tô nem pro Big Brother não sei nem quem são os participantes eu sei só que a Juliette venceu porque isso apareceu o tempo todo na timeline tá toda a Juliette e ela parece que é uma pessoa de esquerda o tempo inteiro eu sei disso daí não me interessa nem por isso olha só vamos aqui ver se tem uma coisa aqui tem muita postagem do Big Brother ou talvez seja realmente importante eu que não ligo então não entendo muito assim o que é que poderia estar por trás disso mas sempre fica meio preocupado ainda mais quando eu vejo a Câmara dos Deputados do Brasil a gente vê vários deputados de esquerda que estão tão preocupados em combater o discurso de ódio mas parece que só um lado que pratica o discurso de ódio e aqui você vê uma decisão que beleza entendo realmente a liberdade de expressão acima de tudo mas a gente mais uma vez se questiona um lado pode tudo o outro lado não pode nada a matéria da UOL mais uma vez tem utilizado a semiótica colocando aqui uma foto do Felipe Martins ao lado de um preso ó tô fazendo o mesmo símbolo tô fazendo o mesmo símbolo ó Felipe Martins é um naná aí tá lá o ministro Barroso derruba a decisão que mandou o Twitter apagar críticas bom eu não sei se foram críticas isso pra mim parece imputação de crime eu vou mostrar pra vocês qual foi a postagem acho que não foi uma crítica foi imputação de crime contra o assessor especial da presidência da república e a matéria do UOL fala o seguinte em sua decisão o Barroso enfatizou que o Supremo Tribunal Federal reconhece o caráter preferencial da liberdade de expressão e que ela somente pode ser afastada em casos que evolvam terror coisas abusos contra crianças incitação ao crime ameaças às instituições democráticas discurso de ódio se for discurso de ódio pode remover anticientificismo que coloque em risco a vida de pessoas só pode remover se for assim a postagem putz eu não botei aqui tá na matéria tá na matéria não coloquei eu botei outra postagem mas o Leonardo Datucci que é do Brasil 247 o blog realmente petista não é só de esquerda a esquerda petista declarado ele fala e aí cadê o Naná o Nanala do Felipe Martins ele tá claramente acusando o cara de ser um grupo que defende uma ideologia que tirou a vida de milhões de pessoas que ninguém em sã consciência defende ele tá acusando o cara de ser um criminoso será que não é discurso de ódio infelizmente eu não coloquei aqui me desculpa pensei que tinha colocado e aí sobre essa decisão o Leonardo Datucci fala o seguinte importantíssima a decisão do Barroso que resguarda a liberdade de expressão no Brasil os tweets que fiz foram removidos e não faz sentido postar novamente porque estão fora de contexto mas a decisão ilumina o futuro isso tem gente meio triste né sobre esse tema também redes sociais veja como são as coisas esse pessoal acha que só vão pegar a direita tá todo mundo batendo palma tá todo mundo batendo palma aí um grupo que teve até recentemente no Brasil que é o Progressive International Internacional Progressista teve no Brasil pra criticar Bolsonaro defender a Amazônia tava ontem dando xilique lá no Telegram ou no Telegram no Twitter porque o Novara Media é um parceiro deles ou seja um parceiro é uma plataforma de mídia da extrema esquerda ligada ao grupo de extrema esquerda Progressive International eles tão falando ó é um absurdo a censura sabe do parceiro de mídia sabe pela plataforma aqui do vídeo não não dá tem que voltar a gente foi deletado sem nenhum aviso sem nenhuma explicação como assim estamos entre entre as 50 maiores mídias sabe canais aqui do Reino Unido absurdo que fizeram com a gente no dos outros sempre é refresco quando é de direita todo mundo bate palma a esquerda achou que não ia chegar não ia chegar neles você vê esse cara aqui ó americano o Rafa Glau pegou dois posts um em 20 de junho do ano passado agora um pouco mais depois de um ano ele viu que doeu aqui é o típico comunista brasileiro não é censura quando a empresa privada decide removê-lo de sua plataforma aqui está falando lá do Trump você não tem o direito inalienável de uma conta no Twitter não tem problema não a empresa privada faz o que quiser agora que aconteceu com ele quer você concorde ou não com o que publicamos não deve ser o capricho das empresas gigantes de tecnologia nos deletar da noite para o dia sem nenhuma explicação chora chora mamãe chora chora Gary oh meu Deus é o típico comunista brasileiro está batendo palma no dia que chegar nele vai dar escândalo a gente fala tá aí irmão parabéns você conseguiu você conseguiu você tentou tanto calar um lado que você acabou calado só para fechar aqui um pouco esse tema para a gente avançar para a eleição de 2022 falando assuntos interessantes Jorginho Jorginho Soros junto com o rei de Hoffman financiarão empresa para combater a desinformação tem como dar errado? bom eu acho que não tem como dar certo dar certo não tem como e aí vamos voltar aqui para o Cunha a gente comentar sobre essa questão que a gente vai falar de 2022 não sei muito bem porque eu coloquei ah lembrei porque eu coloquei aqui não é para 2022 ainda a gente vê nessa questão toda do judiciário brasileiro a gente viu recentemente a questão da PEC 5 sendo debatida e vez ou outra eu sempre falo assim às vezes como a direita brasileira tem uma certa carência de memória política que é basicamente ser um conhecimento da história que já aconteceu no passado para olhar o passado e olhar o presente tentar entender como é que a gente chegou aqui onde é que o problema nasceu para tentar resolver da melhor maneira olha o que o Cunha falou lá para o Emílio e para o pessoal do Pânico vejam só esse processo que a gente vive hoje de tudo quem contribuiu foi a mídia e ele não está errado nesse diagnóstico na verdade quem começa com esse diagnóstico foi o próprio Emílio falando o seguinte que a época lá que teve até a operação Lava Jato tudo a mídia teve um papel de meio de criminalizar a política a partir do momento que a política se torna um crime as pessoas que apoiam políticos são criminosos ou seja a justiça só está fazendo realmente justiça não só estamos protegendo a democracia brasileira quanto essas pessoas que propagam as coisas na internet que não pode não não pode perigosíssimo o Alan do Santos perigosíssimo ah não perigoso 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 a mídia criou todo esse cenário tudo a mídia tenta criminalizar eles tentam criminalizar Bolsonaro todo santo dia eles tentam criminalizar os apoiadores do governo todo santo dia mas vamos continuar vendo aí o que ele tem a falar hoje o do que que você fala geral você pega mesmo essa história do ministério público você vai falar que vai controlar o ministério público virou um um cabo de guerra como foi na época que você estava falando das manifestações que começou em 2013 com o negócio do aumento da passagem aqui aquelas manifestações em São Paulo que tinha a PEC 37 o que era a PEC 37 era a PEC de dar o poder de investigação para a polícia a polícia fazia os inquéritos não aí o ministério fez uma campanha em cima daquela que eu me lembro que o presidente da Câmara é o Henrique Alves ele pegou a PEC ele mesmo botou a PEC para votar no outro dia e derrotou a PEC obrigando todo mundo praticamente a votar contra a PEC sim, eu lembro que é dos procuradores a PEC não era ruim não a PEC era boa era correta então o que aconteceu foi uma pressão política que me entregou mesma forma agora a capacidade que eles tinham hoje naquela época era muito maior que tinha de organizar do que hoje hoje quando você vê Dato Dallagnol defendendo contra a PEC já ajudou a provar a PEC ajuda a provar é melhor que ele fale muito quanto mais ele falar melhor agora algum controle porque se o Ministério Público que nem poder é ele não é um poder ele quer se comportar como um poder sem controle você pode discutir que o controle A não é o correto o B não é o correto vai discutir qual é o controle mas algum controle tem que ter é uma coisa absurda a gente ficar sem controle no Ministério Público a prova está aí que esse procurador que foi demitido agora do Daltidó lá em Curitiba era o procurador que cuidava do meu caso era o que me confrontava então é esse cara você vê os problemas com o Ministério Público não são de agora e se pergunta pô o Brasil não tem jeito parece que não tem jeito tudo dá errado pelo menos aí já nos últimos nesse ano tivemos duas propostas para tentar colocar alguma coisinha algum freiozinho no Ministério Público teve essa PEC 37 ano passado nem lembrado dos procuradores os policiais poderem fazer os inquéritos já conversei com os policiais tem um policial na família e assim normalmente o pessoal reclama até do Ministério Público fala assim pô o poder de investigação muitas vezes está na polícia é a polícia que está lá no dia a dia na pista conhece os pormenores tem coisa que beleza às vezes é melhor a gente passa o Ministério Público crimes do colarinho branco tudo mais mas a polícia também bem capacitada bem capacitada bem capacitada e quantas vezes as coisas não vai por isso pra ela aquilo outro a gente pelo menos percebe que quando ele fala do Detonio Dallagnol eu acho interessante esse diagnóstico hoje pelo menos assim uma parte das pessoas no Brasil entende que cara olha só esse pessoal aqui beleza eles lutam contra a justiça mas tem um interessezinho político aqui e a gente começa a entender que entre falar que vai combater a corrupção e realmente combater a corrupção tem assim uma certa distância entre uma coisa e outra então cada vez mais as pessoas elas vêm despertando pra política e acho que depois o Emílio fala sobre isso no terceiro áudio como Bolsonaro isso isso que é interessante Bolsonaro ele não ele não apenas um presidente mas ele é um professor porque o miserável do presidente Bolsonaro ele faz um monte de maluco se interessar em acompanhar a política brasileira e aí a sociedade brasileira tá ficando cada vez mais madura a ponto que hoje a gente comenta sobre o presidente da Câmara o presidente do Senado o que tá acontecendo nas comissões a gente tá comentando sobre uma PL específica aquele artigo tal e aquele ali a gente tá prestando atenção em julgamentos pra ver o que pode tá saindo nos autos que vai impactar olha que discussão maluca a gente tá tendo nos anos de 2021 quando na minha vida eu esperei que ia estar comentando sobre isso nunca nunca é Bolsonaro né ah esse é um cara que fala desse maluco né é Bolsonaro cara ele tem um poder assim gravitacional ao redor dele que puxa todo mundo pro debate goste de você o cara ele tem essa aura ao redor dele não tem o que falar e você vê ainda no âmbito aí né mentiras desinformação Bonorinho Jair Messias Bolsonaro derrotou governadores no Supremo em batalha por fake news na pandemia sabe o que foi que aconteceu mandatários acionaram o presidente por mentir sobre repasses federais aos estados e atentar contra o pacto federativo Bolsonaro falou no twitter dele colocou quanto dinheiro ele mandou pra cada estado aí os governadores foram falar vamos donar Bolsonaro por propagação de fake news e aí nessa questão os governadores foram derrotados o choro é livre né o choro é livre você vê Bolsonaro fala ó então manda esse dinheiro aqui pro estado deixa as pessoas ih rapaz aquela história lá que Bolsonaro Bolsonaro não liga pro povo não cai bem né não cola né não cola né e sobre 2022 estado de São Paulo aí tá bagunçado tá bagunçado bagunçado é o estado mais importante do Brasil é o maior PIB do Brasil e aí a esquerda tem dois candidatos tem dois e meio três assim pode falar que o Brasil o Brasil é um cara de esquerda comunista tipo um Haddad de um Boulos da Vida é um cara de esquerda não esquerda esquerda pra valer puro sangue ele é aquele esquerda que se disfarça pra fingir que não é de esquerda mas você vê a esquerdona mesmo que tá lá disputando que é PT e PSOL meio que uma briga de leve na verdade não é um posição botando um ponto falando ó não vai rolar Boulos não vai rolar não vai rolar quer ser deputado vai ser deputado não vai te apoiar irmão você não é candidato não é sua hora beleza senta lá no banquinho você tá novo você não vai ser o governador do estado de São Paulo você não vai ter apoio do PT você não vai ganhar cara ele não vai perder tempo com você você viu o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad afirmou nessa terça que descarta uma união da esquerda na largada da disputa pelo governo do estado de 2022 Haddad considera que não há espaço para uma campanha conjunta conjunta com o pré-candidato do pessoal Guilherme Boulos no primeiro turno não vai agregar nada são os mesmos votos da esquerda o PT ele não vai conseguir romper aquele limiar o vice tanto presidencial quanto dos governos é importante para trazer mais votos tentar dar uma cara um pouco mais diferente para a chapa não é o Haddad é o Haddad é o Haddad mais moderado o que é que o PT está tentando fazer em São Paulo tentando trazer o Márcio França para o partido e trazer o Márcio França inclusive atrapalha os planos do do Alckmin se o Haddad traz o Márcio França cara o Alckmin ele não vai para o segundo turno não vai ter não vai ter fuso a ver para o segundo turno eu quero acreditar que a gente vai ter uma quantidade de direitos em São Paulo cumprindo a agenda de pré-candidato o PT já participou do evento no Sindicato dos Hospitais de São Paulo para 2022 a estratégia do PT será abrir mão de candidaturas a governos estaduais para privilegiar alianças no plano nacional e reforçar o arco de apoio a futura candidatura do Lula essa tática será revista em estados onde a aposta da legenda tem a viabilidade de chegar com boas chances ao segundo turno como se considera que seja o caso de Haddad lá em São Paulo ainda mais se ele vir com o Márcio França se o Haddad vir com o Márcio França está no segundo turno de forma bem clara e o Alckmin que aí vai ser atrapalhado nessa situação antes de chegar no Alckmin eu vi essa postagem aqui ontem achei interessante uma pessoa tinha colocado isso daqui no âmbito de questões que envolvia campanha antecipada cachorro está latindo vai ficar latindo 5 de outubro o Lula se encontrou com o pessoal do PCdoB e falou o seguinte fechando o dia intenso da agenda em reunião com os companheiros do PCdoB na pauta o enfrentamento ao governo Bolsonaro e o fortalecimento de uma bancada progressista no congresso estamos juntos nessa luta o Lula focado em aumentar o tamanho da base no congresso ontem eu falei grava o número 205 e eu não falei sobre esse tema hoje a gente fala na verdade não é 205 é 206 205 ali é o limite mas vejam só Alckmin faz reunião com o MBL para discutir candidatura no União Brasil Alckmin apresentou um projeto dentro do União Brasil ele nem sequer citou o PSD na conversa o ex-governador ofereceu ao Mamãe Falei que retire sua candidatura ao governo e o apoie em 2022 em troca Arthur sairia candidato a deputado federal ganharia apoio do Alckmin para disputar a prefeitura paulistana em 2024 Alckmin também diz que apoiaria Rubio Nunes Kim Kataguiri e o Renan Santos estava nessa reunião lá atrás falei gente o Mamãe Falei vai ser candidato ele não tem chance nenhuma de ganhar mas ele não está nem aí o plano da MBL eu falei em vídeo lá atrás é ele vai disputar porque enquanto candidato a governador ele vai se mostrar ele vai rodar o estado vai ganhar popularidade e aí ele chega ele automaticamente vai ser catapultado pela própria imprensa para disputar a prefeitura de São Paulo em 2024 aqui o Alckmin está falando só me apoia que eu vou te apoiar o Alckmin apoiando é o que? se for governador do estado imagina um cenário que o Alckmin ganhe o cara tem um governador apoiando ele com toda a máquina e o Alckmin é macaco velho o cara tem quantos anos aí na política conhece isso aí uma porrada de prefeito falo que for do MBL esse pessoalzinho aqui joga sabe jogar a política não à toa estão aí estão aumentando cada dia estão aumentando é um grupo que ainda vai dar muito trabalho para o Brasil vai trazer muito prejuízo para a democracia brasileira assim né que eles adoram o estado democrático brasileiro e o Alckmin União Brasil parece que o Alckmin começou a sentir que caso ele vá para o PSD talvez ele não seja candidato a governo o que mostra que o Kassab está mais preocupado com a Câmara e com essa aliança nacional com o PT do que venceu o estado de São Paulo vencer no estado ótimo mas ter maioria na Câmara é a parte mais importante de todas a gente vai falar do 205 mostrar uma do Cunha mas antes disso matéria do Globo sobre o caso do Valdemar que a gente comentou ontem e aqui a gente salta uns bastidores para interlocutores o vídeo foi uma demonstração pública de Costa Neto de que o presidente pode confiar nele e que não há restrições na chegada do grupo de Bolsonaro colocando o partido um passo a frente do PP o que foi que a gente falou ontem estamos na frente da Globo também esse vídeo que o Valdemar fez beleza meio que ele se rebaixa um pouco se coloca na posição inferior o PP não fez isso em nenhum momento mas porém entretanto todavia esse vídeo vai mandar uma mensagem para a classe política brasileira que o PL está fechado com o Bolsonaro isso daí o cara vai pedir me ajuda me ajuda estou te ajudando sabíamos disso já o avanço das conversas do PL com o Bolsonaro ocorre em paralelo à construção do novo auxílio Brasil que terá benefício mínimo de 400 reais em 2022 a projeção é que o programa tem impactos especialmente no Nordeste que reunirá a maior parte dos beneficiários além de ser a região em que Bolsonaro encontra a maior rejeição algo que o Planato espera atenuar com o novo auxílio é também onde o PL tem mais base robusta 4 em cada 10 prefeitos e deputados federais eleitos pela sigla são de estados nordestinos ontem a gente comentou foi ontem ou foi anteontem sobre o vice de Bolsonaro o que precisaria ter num vice que pô se traz um evangélico não agrega muito que já tem o apoio dos evangélicos se traz um cara do sentão atrapalha mais do que ajuda o que é uma coisa que pode vir a somar votos pra Bolsonaro alguém que seja talvez popular no Nordeste ou que pelo menos os nordestinos consigam se identificar a gente eu comentei ontem pra mim vai vir aí se Bolsonaro sair presidente pelo PP vem um vice pelo PL se vir pelo PP sai o vice ao contrário você tá entendendo o PL aí tem um trânsito bom no Nordeste parece que esse cenário vem Bolsonaro no PP vice quem sabe alguém do Nordeste saindo lá pelo PL reservadamente integrantes do PL avaliam que Costa Neto já contabiliza prováveis defecções no Nordeste e também no Norte devido a alianças de lideranças locais como o PT como o PT do ex-prefeito do Lula por outro lado na visão desses correligionários o cacique do PL espera compensar este ônus já que vai perder gente aí que tem o apoio do Lula pela filiação de Bolsonaro com o bônus de arrecadar votos da base bolsonarista em São Paulo por exemplo mesmo já tendo oito deputados o partido vê a chance de ampliar sua bancada em 2022 com a entrada de Eduardo Bolsonaro e outros aliados do presidente se Eduardo vai entrar eu não sei mas posso bater o martelo que já temos deputados que estão garantidos que irão para o PL temos já alguns deputados que irão para o PL dependendo da decisão de Bolsonaro posso bater o martelo quem? vamos esperar aí as movimentações das próximas semanas essa questão de partidário avançou nos últimos dias informação aí primeira mão vamos ter pessoas no PL está confirmado para 2022 para compensar eventuais saídas já estão no radar substituições por aliados do Planalto do Piauí um dos nomes cogitados no PL é o deputado federal Margorete Coelho do PP sai do PP entra no PL meio que para sair candidato aí no Piauí no Amazonas estado que o vice o Marcelo Ramos disse não tem nenhuma possibilidade de embarcar com Bolsonaro ninguém aceitar aliados de Bolsonaro defendem que o ex-ministro Alfredo Nascimento aliado de Costa deve ser candidato a deputado federal está vendo aí montando alguns palanques para ter alguém ligado a Bolsonaro em todos os estados tentar formar um negócio aí parrudo vai ter gente e e pode bater o martelo aí hoje hoje já temos até pelo menos posso falar pelo menos um candidato a governador que a direita volta sem torcer o nariz e hoje ele sai pelo PL volta sem torcer o nariz paramos por aí em qual estado temos um hoje pode mudar pode mudar hoje tem um PL ninguém votaria torcendo o nariz votaria feliz aí você vê né inimigo do imunizante Bolsonaro segura aliados graças ao auxílio mais uma vez ele pega para fazer a narrativa pega aquela questão da life derrubada e você vê a preocupação da imprensa com o auxílio ser aprovado eles sabem que isso daqui vai fortalecer Bolsonaro vai fortalecer tinha mais duas coisas para falar mas eu quero mostrar duas coisas vai passar só um tiquinho de uma hora hoje que eu quero mostrar esse vídeo aqui esse áudio essa constituição essa constituição porque agora a gente está vendo e o bom do Bolsonaro a gente viu agora como é que o jogo é jogado a gente está aprendendo com isso o bom do Bolsonaro o bom do Bolsonaro é que a gente está aprendendo como o jogo é jogado porque a gente está acompanhando política ninguém acompanhava antes Bolsonaro faz as pessoas acompanharem a política mal miserável esse homem mas vamos continuar ele decide se abre ou não o processo de impeachment olha a confusão que já começa daí todo o caos institucional abriu impeachment cara para de votar tudo é mídia batendo tudo mais Bolsonaro focou nessa questão para não ter mais e mais confusão com o Rodrigo Gomes meu Deus o Senado tá e a Câmara é a casa iniciadora de todas as propostas que vem do Executivo você tem um você tem um você tem um você tem um sistema bicameral que você tem um sistema concorrencial é em alguns lugares do mundo você tem Câmara e Senado o Senado é só revisor aqui no Brasil o Senado também tem iniciativa legislativa mas nas matérias que são oriundas do Poder Executivo ou seja as medidas provisórias tudo que é matéria de governo de verdade tem que começar pela Câmara e quando começa todas as medidas provisórias começam pela Câmara as propostas realmente sendo do Executivo que o Executivo mandou fez sabe assim as coisas que o Paulo Guedes tá lá pra não vamos fazer isso daqui os ministros o próprio governo tem interesse começa pela Câmara olha a preocupação de Bolsonaro na Câmara olha a quantidade de MPs que o governo apresentou e a maioria delas assim foi por onde o governo tentou avançar com a pauta mais conservadora foi via as MPs foi exatamente por onde o governo tentou vamos aqui tentando tá aí porque Bolsonaro se preocupou tanto com as eleições para a presidência da Câmara calma que tem mais coisa a Câmara mesmo que o Senado modifique a Câmara pode desfazer tudo o que o Senado fez e prevalece o que a Câmara decidiu então por isso é que a Câmara tem um poder maior do que o Senado sobre esse aspecto mas o Senado tem outros poderes por exemplo caso de ministro supremo tá lá se não passar não vai não adianta nomear que não vai passar não é não toma posse então poder de aprovar carros de agência carros de ministros tribunais superiores embaixadores quantos embaixadores estão na fila aí pra ser aprovado que não vai então e o processo de impeachment o julgamento é feito mas o julgamento do processo de impeachment é feito pelo presidente do Supremo assumindo a cadeira do presidente do Senado ele que preside na verdade o presidente do Senado não presidirá o processo de impeachment e falando desses poderes é meio parlamentarista né o negócio meio é um o presidente não manda muito a constituição foi feita por regime parlamentarista mas infelizmente aprovaram o presidencialismo na hora esse é um dos grandes problemas que a gente tem no país tinha um tempo que tem tido parlamentarismo você acha melhor o parlamentarismo? eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida e eu inclusive fiz proposta disso eu fiz uma proposta que também está no livro que teria sido o que eu acho que pelo menos seria uma solução parcial no momento você deveria ter eleição do congresso no segundo turno de eleição de presidente porque aí quem eleger vai eleger com uma maioria que sai da eleição o que está feito hoje é que ninguém vai sair com maioria de eleição vai ter todo mundo que cooptar uma base querendo ou não querendo se não no governo todo mundo tem que cooptar uma base querendo ou não querendo se não não governa muita gente às vezes critica Bolsonaro por ter se aproximado de certos grupos como por exemplo o Centrão e tudo mais mas gente olhando a política de forma bem pragmática bem assim simples preto no branco 2022 se a esquerda pra valer PT pessoal PCdoB rede solidariedade partido verde cidadania tem mais algum deve ter mais algum a esquerda pra valer se eles tiverem 206 deputados eleitos não tem reforma nenhuma que vai passar no Brasil nenhuma zero porque a Câmara tem 513 deputados 513 pra você aprovar uma PEC você precisa de 308 votos se você tem um bloco com 206 deputados o outro bloco no máximo terá 307 307 faz 206 não vai aprovar nunca vai sempre ficar um voto de aprovar uma PEC a preocupação de eleger uma bancada grande na Câmara não é apenas pra aumentar o fundo partidário que vai gerar mais pessoas sendo eleitas a Câmara é onde tá o coração da articulação política na hora de cobrar as coisas o Senado é importante tem várias atribuições mas peraí o governo as medidas provisórias do governo todas dependem da Câmara quanto maior a sua bancada mais importante ela é na matemática dos 308 votos se foi o Centrão o Centrão quando realmente começou que era o Centrão que contava com a presença do DEM e do MDB antes do desembarque lá né desse pessoal que depois só ficou os partidos mas quando estava o Centrão inicialmente eles tinham se eu não me engano 226 deputados isso significava que nenhuma matéria que envolvesse uma PEC uma grande reforma na Constituição brasileira tinha como passar se o Centrão não quisesse não passa não passa não passa não passa hoje a esquerda no Brasil a esquerda pra valer vermelha tem 132 deputados se eles forem de 132 pra 206 aí você pode botar a mão na cabeça e se preocupar 132 não tem uma folga mas olha só com quem o governo também vai ter que negociar é muitas vezes fácil assim ah isso aquilo outro blá blá tititi mas na hora assim você chega assim na parte mais prática cara nunca é tão simples só pra terminar o vídeo de hoje dá pra falar outro momento mas havia uma postagem ontem que eu só quero compartilhar aqui com vocês já tem umas notícias boas pra falar do governo mas a gente fala amanhã que é isso daqui Roberto Motto ele veio ontem pra falar o seguinte aconteceu de novo acontece ao menos uma vez por semana um conhecido ou um amigo antigo ou um parente se aproxima de mim meio sem jeito e dispara a pergunta Roberto eu aceito a sua opinião acredito que você tenha seus motivos mas não consigo entender votei no Bolsonaro mas desde a posse as decepções vem se sucedendo e você continua apoiando o presidente eu sempre respondo da mesma forma muito obrigado pela pergunta eu digo e pela abordagem respeitosa faço uma pausa e digo mas para mim continua essa conversa eu preciso que você faça uma coisa pra mim nova pausa preciso que você me apresente uma lista de candidatos que você considera como boas opções de voto para presidente considerando a ideologia a honestidade a capacidade de governar e a mínima viabilidade eleitoral do candidato e a conversa sempre acaba por aí todo mundo jogando pedra todo mundo jogando pedra ninguém quer entender muito o processo a fundo se tem uma coisa que ninguém vai contar comigo é para eleger o Lula não contem comigo para eleger o Lula do mesmo jeito que o Barroso está preocupado com muitas pessoas dando assunto assim ou um assunto que não seja tão relevante mas tem aí bots sabe robôs impulsionando eu seria a pessoa que trabalharei para eleger o Lula tem muita gente aí já estou preocupado com outras coisas temos vários problemas no país fico por aqui hoje se você gosta do meu trabalho compartilha esse vídeo compartilha me ajuda a chegar a meio milhão de inscritos até o final do ano tem uns dois meses ainda dá para chegar se você gosta também do meu trabalho se torne membro do canal então considere filiar me patrocinar lá pelo Patreon e a gente se vê amanhã aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui tchau 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 tchau